Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços Pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, o sol, o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade O fundamental para este matrimónio O que é que está na base para estarmos todos aqui hoje O pressuposto fundamental, principal É bíblico Que diz que dá de Deus e que é de Deus E dá de César e que é de César Estamos a cumprir a parte de César Aqui perante a todos Perante o Estado Amulano E posteriormente cumprir a parte de Deus Sim E ainda consoante a Bíblia Deus diz E do mundo Amai-vos e multiplicai-vos Mas ele não disse a Leonidio Para ficar com a Rita E nem tampouco a Rita Para ficar com o Leonidio Não é? Não é O que é que vocês querem um outro? Qual é o pressuposto? Porque eu amo o Leonidio Temos muita coisa em comum Somos muito parecidos E temos metas objetivas de vida Que queremos avançar juntos Muito bem Resposta certeira Concisa e objetiva Pós o amor É base fundamental para o matrimónio O amor tudo crê Tudo tolera Tudo suporta Passa o termo Leonidio Vale tudo Menos dizer Faço das delas Minhas palavras Por que é que você se quer casar Com a Rita que aqui está E não a Rita da rua de trás? Por que a Rita que aqui está E que o meu coração bateu mais forte Esta Rita que conquistou-me Com o seu olhar Com a sua pureza Com o seu sorriso E ela que escolhi para ser A minha ajudadora fiel Muito bem Por este motivo Fernando Pessoa Tem uma citação muito bonita Que caracteriza este momento E que diz assim Amo como amo o amor E não existe outra forma de amar Que não seja amar O que quero que te diga E o que mais quero te dizer É que É que Muito bem É que amo No dia 21 de junho de 2021 Comparceram a loja de registros Os senhores que se constituíram no Brindes Leonidio Vandoval Barbosa do Amaral E Rita Jerusa a dias dos santos Para a cristalização deste matrimónio Lavrou-se os seguintes saltos Declaração de casamento Declaração sobre impedimentos matrimoniais E por fim O despacho final A declaração que faz uso Ao início desta celebração É a declaração de casamento E a mesma serviu-nos de base Para aferir a identidade dos nobrindos República de Angola Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos Loja de registros do Zango 4 O novento Leonidio Vandoval Barbosa do Amaral Nascido aos 16 de maio de 1924 Solteiro natural de Engombota Província de Luanda Com residência habitual em Luanda Viana O mesmo é filho de João André do Amaral Solteiro natural de Luanda Com residência habitual em Luanda Viana E de Teresa Piedade Barbosa Solteira natural de Luiz Com residência habitual em Luanda Viana Ano 20 Rita Jerusa Dias dos Santos Nasci do 7 de abril de 1958 Solteira natural de Amaianga Província de Luanda Com residência habitual em Luanda Samba, bairro Morro Bento A mesma filha de Manuel Dias da Costa dos Santos Solteiro natural de Bengala Com residência habitual em Luanda Samba, bairro Morro Bento E de Marcelina Marques Jacinto Solteira natural de Malanjo Com residência habitual em Luanda Samba, bairro Morro Bento Os quais declararam que pretendem contrair casamento civil Nos termos do artigo 51º do Código da Família O artigo 51º do Código da Família diz-nos Que durante a constância de matrimónio Tudo o que ambos adquirirem será de Igual Modo dos dois É o fato de ter que partilhar uma vida com alguém Normalmente alguém de uma cultura diferente Com uma educação diferente Com valores e princípios também diferentes Então ter que agregar isso em cima ou embaixo de um teto É difícil É desafiante Mas também é bom Muito bem Porque vocês vêm de hábitos e educações diferentes E vão fazer de um tudo para dar certo Há dificuldades inerentes do próprio matrimónio Ou farão como os outros Que quando a dificuldade bate pela porta O amor pula pela janela Estamos Estamos preparados? Estamos Muito bem Rita A mulher recatada do lar É sábia? E o que é que a mulher sábia faz? Edifica o seu lar Edifica o seu lar Muito bem Será para sempre o pilar A sustentabilidade do seu lar? Leonidio Um verdadeiro chefe de família Deverá ter uma conduta de espelho Consegue fazer menção a isso? Sem analogias Faz chover Consigo O homem e o provedor O homem e o provedor da família É o responsável por trazer Tudo aquilo que a família necessitar De cumprir com as suas obrigações Em resposta Em nome da família Muito bem Mas tudo isso Precisa estar imbuído de muito amor Muito respeito E amizade acima de tudo Por isso é que a pergunta da praxe A que assiste a todos os matrimónios É o motivo pelo qual vocês estão a casar Porque é sabido Que sou o amor é responsável Por perdoar 70 vezes 7 Muito bem Pelo silêncio de todos E a quando a instrução do processo A conservatória também não foi alertada De empecilho algum Que apostasse a esta celebração Os noventes Leonidio Vandoval Barbosa do Amaral E Rita Jerusa Dias dos Santos Declararam ainda Que não estão abrangidos Por qualquer impedimento matrimonial E que tomaram pleno conhecimento Da advertência feita E das consequências Resultados De qualquer falsa declaração Por si Prestada Para constar Lavrou-se esse auto Que depois de lida em voz alta Perante todos E conferido Será assinado pelos noventes Pelas testemunhas E por mim Conservadora Juliana Castelo Branco Tua livre e espontânea vontade À celebração deste matrimónio? Sim É de minha livre e espontânea vontade Casar-me com Leonidio Amaral Nomes e apelidos Por favor Nome completo Casar-me com Leonidio Amaral É normal Neste momento Está em moção A falar masal Leonidio Vandoval Barbosa do Amaral Muito bem Leonidio É de sua livre e espontânea vontade À celebração deste matrimónio? Sim É de minha livre e espontânea vontade Casar-me com a senhora Rita Esgrosa Dias dos Santos Muito bem Fim da tramitação Mereceu o seguinte despacho Por não ter sido detetada A existência de qualquer impedimento matrimonial E em fase da declaração inicial Cujo conteúdo aqui dou por reproduzido E dos documentos que lhe foram juntos Autoriza a celebração do casamento dos noventes Leonidio Vandoval Barbosa do Amaral E Rita Esgrosa Dias dos Santos Tendo concluído que ambos têm capacidade matrimonial Vocês têm alianças? É chegado aos familiares Pós-casamento é para? Sempre Muito bem Rita Está preparada a fazer filtros? Sabe o que é fazer filtros? Ouvir a cem e tirar a mil Não permitir que nada Mas nada neste mundo atrapalhe a paz do seio do seu lar Leonidio Chefe de família Tem que estar preparado para arcar com os encargos Inerentes do próprio matrimónio Você está preparada a pagar Todas aquelas situações que a Rita Eventualmente arranjar Mesmo com o Iva? Estou saindo Muito bem A família está toda a ouvir Em nome da lei e da República de Angola Declaro solenemente que encontram-se unidos pelo matrimónio Os senhores Leonidio Vandoval Barbosa do Amaral E Rita Jerusa Dias dos Santos A todos os presentes Por favor Agradece que se sentem Os noventes vão continuar em pé Vão virar-se um para o outro Rita Estamos hoje aqui para cumprir Aquilo que eu prometi Desde o dia que nos conhecemos Eu prometi colocar duas alianças Dois anéis nos teus dedos Felizmente já fiz Já cumpri a primeira promessa O dia de ontem E hoje vou cumprir a segunda Então recebo esta aliança Como símbolo do meu amor Como a união Que nós temos Como a benção que Deus colocou Sobre as nossas vidas Para refletir esse ato Que estamos aqui agora A concretizar Para o nosso casamento Que amo muito E que esse amor seja para sempre Até que a morte nos separe Muito bem Eu quero que o nosso amor Eu vou estar a ser repetitiva Porque eu já disse isso Mais de mil vezes Que eu sou muito Mas muito apaixonada por ti E tu és mais do que um marido Agora E és um amigo E és um companheiro Companheiro para tudo Para todos os momentos E eu te amo Eu quero que esse relacionamento Seja abençoado por Deus E que nós consigamos manter E honremos Com o que estamos a prometer Hoje aqui Um para o outro E não decepcionemos também Os nossos famílias Que amam Prometo ser fiel E respeitar Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Até que a morte separe Muito bem Obrigado 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 A minha filha é a madrinha, a minha filha é a chica. 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 Vocês sabem qual é o nome? Certo? Sim, sim. E qual é o nome? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto